A gente tem uma casa assim que eu não sei muito a verdade sobre, quem sabe mais é o Diego e o Diego vai apontar um pouquinho pra vocês sobre esse lugar. Porém, a gente não está sozinho. Tem mais uma pessoa aqui que eu também vou apresentar pra vocês. Eu acabei de conhecer, mas não vou apresentar pra vocês aqui porque essa pessoa é meu charato, vocês vão entender. E aí, rapaziada, tamo junto. E aqui, esse aqui galera é o Gordinho, mais conhecido como Lucas também. Ele é o Gordinho, mais conhecido como Lucas. É, entendeu? Não é o nome dele, não é o nome dele, é o Gordinho. É o nome dele, pô. Então galera, essa casa aqui, tipo, antes de ser os negros, negócio particular, tipo, do governo, já foi casa, né? Porque você vai ver ali, tipo, tem lugar pra pôr rede, tem piscina. É que é ruim aqui, meu irmão. Mano, vamos indo. Vamos indo, né? É, lá dentro, é. Simbora, simbora. Vamos lá. Ah, deve ter tudo que nós imaginar aí. Os pais devem ter alguém dormindo lá, mano. Vamos ali, tem a casinha da piscina. Aqui é como se fosse as cozinhas, saca? É, porque, tipo, chegou um ponto que aqui era dividido, saca? Ah, pode dividir. Então, cheiro de ouvido. De cheiro de tudo. De tudo, né? Tô, tô, de xixi. Cuidado com as gramas. Vamos dar uma pausa nas luzes, porque ela vai passar na porta principal aqui, ó. Eu vou mostrar aqui pro pessoal, ó. Vocês viram o que a gente vai vir daqui a pouco, ó. Tá louco, ó. Daqui a pouco a gente vai lá no fim de maré. Vai dar só isso aqui, assim, ó. Aí, isso aqui eu vou tampando e vou tampando. Caramba, que se desubteve, ó. Caramba, que se desubteve. Nossa, cuidado aí que beijado. Obrigado. Ó, parece que nós acendeu a luz da casa. Ficou bom, né? Falei. Ó, galera, sério, louco, tá de dil, tá de luz. Mármore, ó. Mármore, mármore. Até o chão. Ó, o chão dentro do armário, é mármore. Olha lá, ó, quem que vai entrar lá. Que isso? Mano, tem esse porão que se solta. Olha como que era a chave, ó. Tudo mármore, galera, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos filmar os fundos, entrar por esse corredor. E lá do outro lado é outro. O que? A sala aqui, a janela, todo mundo vai ver nós. É. Tá tirando. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Tudo armário embutido, ó. Cuidado que tá puro. É, olha aí, ó. Parece que sim. Mas tá chumbadaço. E olha aqui o jeito do banheiro, ó. Ah, que banheiro? É um dos banheiros, são vários. Tá fedendo. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver, ó. Tá ajudando a galera? É, tem que ser vestido, tá atrás do seu cuidado. Olha o oratório Curtinho, corajoso Selou galera, só o churume Todo lugar A galera é foda Putidaço, olha o vonzão lá em cima Olha o tamanho dessa janela Está aí fora Tem outro banheiro aqui Os caras rasgou aqui até para... Ele quase caiu Entrou com vontade Entrou com vontade Olha, você vê o bagulho É tudo madeira Agora que pegou um caruncho Aqui, você vê os caras Os caras quebrou tudo Espelhão Nossa, o meu até o reflexo Aqui os caras levou embora até a janela Ah, os caras devem ter se banhado aí com a água da piscina É, certeza Ó, nos dois lados tem oratório Aqui, ó, aqui da hora também, ó Mantenha a ordem Tá escrito aqui, ó Aqui também, ó, colocava santo, ó Nossa, os caras, ó Nossa, os caras é foda Vem abrir lixo aqui dentro Olha aí Que zona É, tudo é como se fosse aquelas casas Já, tipo, tudo feito artetonicamente, né Ó, tinha alguma coisa escrita aqui Ó, chave do incentário Inventário Inventário Que vê estranho É, mole Que louco, né E todos tinham espelho também Aquele negocinho que prende Ó, o mal bonito de vidro, ó Já foi o Ministério da Justiça E do trabalho Ah, então é por isso que tá essas coisas Né, então Mas pode ver que antigamente era residência, saca Aqui na sala, você vai ver Tem a Os Pino, Papo Rede Caramba Essa casa aqui é tipo Quando fizeram a avenida aqui Ela foi uma das primeiras casas É o estilo É, você vê o estilo dela, né Aquele estilo Como sair E tipo A galera tava saindo desse estilo De casinha padronizada E fazer essas fitas quadradas Com a entrada de ar ali no teto Ó, as janelas Meio futurístico Banheiro azul É que nem ali Tem o lugarzinho ali Onde era tipo O cara fumar um cigarro escondido Tem o jardim Na hora de ir embora No seu alívio tem um jardim Tem uma parede Mó bonitona de azulejo Sim E atrás é um bancão de pedra Aí o cara ficava escondidinho ali Tipo Fumando um Vendo a natureza Escutando o som E quem passasse nas avenidas Não veria ele ali Mano, tinha a privacidade dele No entanto Tudo aberto É igual É ligado aqui É ligado aqui É ligado pro outro lado É na casa Que também tá Ah, a casa é espelhada E tá também Parece que a mesma pessoa Que acabou lá Acabou aqui Que tá uma mochila Mas aqui é uma bonita Aqui é uma banheira É, então Cortaram o cabelo Aqui dentro Aqui é da hora Porque tem uma banheira Olha Olha Dava pra abrir Até esses vidros Cara Olha aqui galera Dava pra abrir Até isso aqui Ó Ó Olha aí ó Isso aqui é abrir Imagina que top Aqui tá mega travado É Travou Travando mesmo Tá E trouxe Tipo Caramba Tem uns negócios Escrito lá Ramais Não sei lá O que É mano É muito top Ó o espelho Aqui ó Não tem Tá até travado Eu tentei abrir Olha o tanto de lâmpada Cuidado ó É o cipado Não tá nem queimado Sim Olha o bagulho de rede Que eu falei Só armário embutido Igual lá Aqui seria o armáriozinho De coca toalha Tá feito Sim Que louco E aqui Aqui é a sala Virada pra rua Que eu falei Pra você Tem um quartinho Aqui Pudre Vamos filmar A sala Aqui Olha o tanto de vidro Aqui ó E olha o tanto de vidro Aqui É então Só sacanagem pura Vamos entrar Lenta aí Calma Deixa os seus olhos Passar Mas dá pra gente Passar aqui Chega aí galera É verdade Não pode vir Pode vir Pode vir Cuidado que aqui tá A televisão É Sim Olha que brisa né Tipo Atrás você tem armário Sim Olha na casa Tinha armário pra tucumela E armário grande Ó Tá nascendo Tão as cogumela É por onde a gente veio A primeira vez Eu me perdi Aqui mano Porque eu girei Assim Aí eu não sabia Pra onde saia mano Aí depois eu vi A plaquinha lá Saiu Falei Ah caralho É aqui Beleza né Agora quer ir lá Pra cereja Lá Cuidado que é liso E aí E aí Quem que tá aí primeiro Tipo vários quartinhos Também ó Parece até um banho Uma sauna Será? Não Não É aberto Que parece Assalto Tipo ele é muito difícil Quem tá primeiro Quem que tá primeiro Vou descer lá pra filmar os seis Filma eu aí descendo então Dordi Quer que eu filma? Filma Filma Eu também tô gravando em pé Porque que tempo Pronto Vai E eu vou filmando cê? Tá descendo Deixa eu pegar minha camisa Aí valeu Vou descurrar minha escada Desce aí Todo mundo que cês vê igual Não Eu não quero Eu não 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 Não vim aqui ainda É então nem o cê nem o gordinho pô Então bora Isso aqui é o que vai Que eu vou Chega aí que eu vou filmar vocês Pera aí Vem aí pra vocês verem mano Nossa vai pra lá É mano Olha aí os bagunhos não parecem ser sela Porque tem lugar pro pessoal sentar ó Isso aqui É pô Aqui ó Tipo os caras tipo Tudo saída de ar ó Isso aqui é sela? É então Aí ó Quer ver ó Pra você ver que loucura É pô Várias Cara É um efeito Mano eu tô Processando Olha aí tem até Luz é Pra os caras tipo não ficar no escuro Tá livre gordinho Agora chega aqui pra você ver Filme aí Filme aí Filme aí Te imagino aqui Caramba Filme aí Sinistro né Pai O sítio Mano Mano chega aqui Pra você ver Pra você ver então Mais loucura Aí pai ó Lá é a mesma coisa ó É louco Nossa que susto Tem morcego Que carai gordinho Porra Chega aí Lucão Que você não terminou É Chega aí Os bagulho que eu falei Pra você pô Ele já se assustou Com alguma coisa E era nada E aí Lucão Ah mano Vai trazer esses bagulho aqui não Sinistro né E olha lá Mano Olha aí os rosa da casa É antigo pra caramba É E olha lá Lucão Tem outra Aí devia ser uma cisterna É um poço Mas tá chumbrado Ou um poço de água né Porque antigamente Aqui ó Olha isso aqui O que você acha que é isso daí Solitária Mano Parece uma piscina Tá ligado Esse aqui é caixa d'água Mas por que caixa d'água Com entrada de arma Não é uma cisterna É tipo uma cisterna É abertão mesmo E aqui ó E o outro bagulho Aqui dentro Aqui rapaziada Nossa Tem uns itens Aqui dentro Tem coisa aí Tem umas latas ali Pô Antiga E um tênis Deixa eu dar uma olhada Aqui Olha só Coisa velha Olha aqui ó Nossa Mano O que será que deve ter Lá pra direitinha Lá Vai ver o resto da casa Nossa que calor Que já deu Olha essa lata aqui Dias É então Da Nestlé Nestlé Molica Outra aqui também É um fit Não é pô Parece Ah do e-mail Oito nem Secretário Isso é louco Não é louco Eu quero que tenteie Um pouco mais Já deu até calor Entra aí Gordinho Caramba Mas alguém já entrou aqui Já Certeza E esse tênis aqui É coisa Recente Caralho Galera Que calor Deixa eu sair daqui Um cara morando aqui embaixo Imagina Uma gringa Aí galera Tamo aqui Na antiga casa Que já foi o Ministério da Justiça Os caras Trouxe os caras aqui no porão Os caras tá se divertindo Aí ele começou a ganhar Que tava Tava acabando a comida Os caras trocando ideia No porão Não vai ter algum negócio Bizarro Não eu ouvi esse daí Que o gordinho tá falando Aí o cara tava estranhando Que a comida tava acabando Aí ele ficou com a câmera Ele ficou andando Na casa dele Aí apareceu certinho A mulher desceu no sol Aí ela se descia Assistia televisão No mundo E ficava comendo comida No carro Tem um do homem também Aí ele acorda Um dia Aí ela se esconde Desliga parada Ele vem Bebe água E ela lá escondidinha Aí ele volta assim Pro quarto Ela volta a assistir televisão Imagina Aí depois dá certo horário Que ela sabe que ele vai acordar Ela volta de novo lá pra cima Mano Se eu morasse numa casa Eu não ia querer ver sol Se a gente for ou não Tomar um Boda é Ou ia viver olhando Pra ver se não tem nada Não ia trancar Tá maluco E pior que lá na gringa É vários casos assim É pô Existe Os outros tem Fica morando lá dentro A galera nem sabe Tem um do cara lá Que é um homem Que tá fazendo isso pra casa De um casal Eu ouvi um filme também Aí ele sai de dentro do armário É a mesma história É um casal de É onde eu sei Tipo mora no porão Assim no sol Sim Que era um desafio outro Ele tinha uma parada Ah mora Aí a galera começa a achar Que tá acontecendo Um bagulho É Roda Essas paradas Aí ó Acabamos de inventar Um 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 novo conteúdo Ó A roda de lenda Nos porão Gente é louco Galera A gente tá num porão Conversando Um bagulho de stalker Lendas no subsolo Lendas no subsolo Cê é louco Vocês curtiu Vocês curtiu né Naquele ali uma vez Eu tentei entrar Tem morcega ali mano Eu só vou enfiar a câmera lá então É Olha que imagem quente hein Porra do céu Eu amo tio Por isso que eu abri aqui Vai anda por tudo mano Parece que tipo Vai até Ali Tá embaixo das casas Aqui de cima Dos cômodos de fora Tá ligado? Curtiu né Lucão Falei pra você O bagulho aqui é sinistro Bom Sinistro mesmo Agora resta Vamos meter o pé daqui É Então tá aqui Let's go É Fechou Você finaliza Depois finaliza Você que manda É isso galera Vou terminar aqui galera Tô aí com o Lucão Com o Gordinho Só agradece meu povo Agradece Espero que vocês tenham gostado aí Canal sinistro né Várias Teorias criadas aqui embaixo Várias Eu ia tentar numa casa Com subsolo assim né Porra Acho que ele entra numa casa Embaixo da casa É então Eu acho que só lá na Na casa do lago Verdade Verdade A segunda Fechou galera Curte lá Vai ter o vídeo no canal do Lucão também Vai ter o meu aqui E tamo junto galera Partimos Rádios Ajuda